Estamos chegando em Pardinho Pardinho é a quinta cidade que nós iremos conhecer aqui na região imediata de Botucatu Fica aproximadamente 205 km da capital de São Paulo Vindo pela rodovia Castelo Branco Hoje é dia 27 de junho de 2023 É uma terça-feira, agora são 13 horas e 27 minutos Segundo o IBGE, em 2021 eram estimados 6.579 habitantes Pardinho tem como cidades vizinhas a cidade de Botucatu, Itatinga, Bofete e Aembi Ela fica a 34 km de Botucatu História da cidade, segundo o site da prefeitura A colonização de Pardinho teve início no século XVIII Quando as terras próximas à Serra de Botucatu foram divididas em seis marias Dentre essas, a fazenda Santo Inácio deu origem às cidades de Pardinho e Botucatu As dificuldades de acesso retardaram a ocupação da região Muito embora o governo provincial tenha incentivado seu desenvolvimento Concedendo terras aos povoadores em 1776 Em 1830, a abertura da estrada ligando Sorocaba às cabeceiras do Rio Pardo Incentivou a chegada de colonos com o estabelecimento de pequenas fazendas Anos mais tarde, a construção da Capela do Divino Espírito Santo Em uma área doada por João Antônio Gonçalves Juntamente com outras doações feitas por José Rocha e Bento Franco Deram início à formação do patrimônio de Espírito Santo do Rio Pardo Com a expansão da cafeicultura do Oeste Paulista No final do século XIX Muitos imigrantes se instalaram na região Proporcionando um período de grande desenvolvimento E implementação de melhoramentos públicos Por volta de 1930 A crise da cafeicultura gerou um período de retração No progresso da região Somente superando na década de 1950 Com a introdução da pecuária Eu estou aqui tentando ler e olhando as paisagens Hipnotizadas Que está difícil, viu? Em 16 de abril de 1891 Foi criado o Distrito de Espírito Santo do Rio Pardo No município de Botucatu Em 30 de novembro de 1938 O Distrito passou a se chamar Pardinho Por se localizar próximo às cabeceiras do Rio Pardo Em 18 de fevereiro de 1959 O Distrito foi elevado à categoria de Município Com a denominação de Pardinho Desmembrando-se de Botucatu Sua instalação ocorreu dia 1 de janeiro de 1960 Pardinho passou a ser conhecida como a Terra das Emoções Ao ser certificado em 18 de maio de 2018 Como Município de Interesse Turístico, MIT Programa do Estado de São Paulo Que confere tal status aos municípios Por avaliação de potencial E haja potencial, hein? Proporcionando visão panorâmica de 360 graus Tornando-a cartão postal da região Entre tantos atrativos Contempla a melhor vista do gigante adormecido Formação rochosa Situada no município de Bofete Que lembra um gigante deitado Quero enviar aqui na cidade de Pardinho Um abraço muito grande pro Gelson Genaro Foi ele que indicou o gigante adormecido em primeira mão E depois já um monte de gente na hora que soube que a gente vinha pro Pardinho Começou a falar sobre o gigante adormecido, gigante adormecido E assim foi Mas o Gelson Genaro foi o primeiro A gente tá indo direto pra almoçar Num restaurante que está nos recebendo com o maior carinho É a Ana quem vai nos receber É no restaurante sabor nordestino Estamos com aquela fominha Já são 13h34 É, bonita hein Que legal Eles estão fazendo o portal, ó Olha, estão construindo o portal Legal, hein Sim, com certeza Isso mesmo Nossa, o estado de São Paulo cada dia fica melhor, né Cada dia melhor Legal que dá pra ver a igreja matriz daqui Paróquia Divina e Espírito Santo Chegando aqui pertinho do restaurante já É a rua Eusébio da Rocha Parque Linear, tá falando que é ali pra direita Já estou vendo ali, ó Sabor Nordestino Viva Chegando Que legal Meu pratinho Dobradinha, gente Eu amo Amo Sou apaixonada Prato da Agatha Estrogonoff Que ela ama Ela é apaixonada também E o do Clayton Beef O que não falta é Variedade, né Tem de tudo Gente, já falando Sabor Realmente está uma delícia Não está Bem gostoso Gostei do Escondidinha E o Chama o outro Esqueci Escondidinha Está bem gostoso Esqueci o nome Não, o que você pegou Estrogonoff Estrogonoff Sim Ó Quando vê que a Agatha está comendo tudo É porque está incrível Cadê? Não dá pra ver daqui Está tendo festa junina Ali do lado Na escola Aqui do lado Do restaurante As crianças ali Estão se divertindo E a gente terminando Gente Delícia de almoço Indico e indico muito Muito Uma delícia Maravilhoso Sabor nordestino Aqui tem mesmo Colégio Olha como as crianças Estão se divertindo Ah Esqueci só de falar O atendimento das meninas Maravilhoso Muito bom Muito bom Equipe nota mil Gostamos Vendo aqui agora Do restaurante Bora conhecer um pouco Aqui da cidade de Pardinho Vamos dar aquela famosa Pincelada Não é? É, claro Com certeza Aqui tem uma escola O terminal rodoviário Pode Terminal rodoviário Aqui de Pardinho Aqui tem materiais De construção Supermercado Super bem É isso? Também não vi o nome Centro turístico E o Sebrae também fica ali junto Aqui tem um hotel e restaurante Avenida E tem um posto BR também Primeiro a gente vai na área urbana Aqui da cidade Mostrar a... Olha que legal Olha que legal Lembrando que essa região aqui Ela é toda voltada ao sertanejo mesmo Aqui bem na rotatória do lado do posto Tem um monumento aqui Aqui ó É um cavalo Um violão E aqui tem uma placa Ó Pardinho Terra do Ferreirinha Através desse monumento O povo de Pardinho Homenageia Seu ilustre filho Carreirinho Olha que legal Aqui ó Leiton parou aqui Foi lá Rapidinho Aqui a gente vê Sobre restaurante Pesqueiro Tá vendo? Tem bastante Informação Sobre o turismo local Aqui na cidade Cris Artigos de festa em geral Pardinho Tintas Vitalos Camargo Serralheria Aqui já é algum local Aqui Mostra a gastronomia E aqui já é um prédio Bem antigo Ó Cleiton 1922 Ó o Bradesco E aqui a igreja matriz E aqui um pouquinho Pra mostrar Restaurante Lanchonete Black Horse Olha o prédio Que eu falei Que bonitinho 1922 Muito bonito Aqui tem um bar Loja de presentes Várias lojinhas Tem o Bradesco Os bancos Naquele mesmo formato Foram doados Por uma família Ou pelo comércio local Juntos fazemos a diferença Que legal Legal eles falando sobre uma campanha de agasalho Muito bom Legal né Que legal né A gente pensar no próximo Isso mesmo Tá de parabéns A prefeitura de Pardinho E o fundo social Aqui tem a igreja universal Tem mais um restaurante Ali tem um chafariz Aqui um Cristo E aqui a nossa plaquinha maravilhosa Do governo de São Paulo Informando o polo turístico Cuesta Ali tem o coreto da cidade Santander ali do lado Tá aquele vento delicioso Que eu achei interessante Aqui Toda essa escadaria linda De pedras E toda essa parte Ali de baixo Olha que bonito Achei muito legal E a igreja Tá aberta Eu vou um pouquinho mais longe Pra mostrar melhor ela Aqui tem aquela escadaria Bem linda E aqui a igreja Olha que linda A igreja matriz A igreja está aberta A gente vai entrar aqui Pra conhecer Tem uma pintura linda Aqui no teto Os quadrinhos da via sacra Tem um aquário aqui Vou encostar bem Vou encostar bem o celular Pra ver se dá pra enxergar direitinho Tem uns peixinhos aqui Não sei se vai dar pra ver direito Muito bonito por aqui Tudo muito bonito O aquário aqui E aqui Olha que legal Show Olha só A gente chega pra pegar o carro aqui E aqui Chegando a hora Ele pode morder Deu nem liberdade Pra nós Não Acho que ele não gosta Muito de carinho não Viu E agora Eu vou ligar o carro E ver se ele sai A gente com medo do cachorro Olha isso É pitbull É pitbull Cleiton Já saiu Ô Cleiton Acho que ele não está bem de saúde Embaixo do banco Tem outro ali É então Saindo lá da igreja Da praça principal Passando agora Pra gente conhecer um pouquinho mais Olha ali os correios Cartório que está aqui? Está aqui na esquina O cartório Ali os correios Essa é a rua Augusto César Essa daqui é a rua Tenente Pedro Egídio Construção histórica A igreja está aqui do lado Aqui tem o Santander Chegando aqui na prefeitura Da cidade de Pardinho Raço municipal Pronto socorro aqui de Pardinho Olha o Samu Delegacia de polícia da cidade Tonhão Serralheiro Assembleia de Deus Assembleia de Deus Aqui tem um parque Olha o que gostoso Pra caminhar Olha pro lado de cá também Tem o EMEI Rosita Prestes da Rocha A Câmara Municipal da cidade Grande, né? Grande Bem grandona Câmara Municipal Câmara Municipal Enorme Agora a gente vai ali no Centro Cultural Max Feffler Não sei se está aberto Sua concepção Sua concepção Traz uma série de técnicas inovadoras Dos chamados Edifícios Verdes Isso aqui me chamou super atenção Quando eu estava lendo Destaca-se por sua cobertura desenvolvida com bambu Aqui é o estádio da cidade O projeto assinado pela arquiteta Leiko Motomura É reconhecido mundialmente como exemplo de construção sustentável Olha lá que legal Olha que bonito Olha que lindo É muito legal, gente Muito show Aqui do lado tem o Sabor e Prosa Restaurante Mais um restaurante Gastronomia aqui de Pardinho Biblioteca Cultura Raiz Arte Tem bastante coisa aqui legal E a gente também vê bambus E ali tem aula, né? Está acontecendo aula aqui Olha o tamanho desse violão A pessoa está fazendo aula Cemitério ali Municipal É isso mesmo Cemitério Eu achei interessante aqui, ó Bastante verde, né? O velório também Municipal Uma praça bem cheia de verde Toda bonita Pertinho aqui Do Centro Cultural Olha que árvore linda Centro Cultural sendo visto pelo outro lado Olha lá o violão que a gente viu lá dentro Muito legal Agora a gente vai lá na Tirolesa do Gigante Ela está fechada hoje Mas a gente vai mostrar ela por fora É pertinho São seis quilômetros aqui do centro Ela abre de quinta a domingo Ali mesmo tem a vista do Gigante Adormecido Eu não sei exatamente como é A gente vai descobrir quando chegar lá Olha o estádio aqui novamente Vamos descobrir quando chegar lá Olha o almocinho que a gente degustou hoje Maravilhoso Passando por aqui de novo Gente, maravilhoso mesmo Não é, Cleiton? Gostoso Muito gostoso Uma delícia Fica bem na rota da aventura, hein? É na roda Da rodoviária Rodoviária Gostei do escondidinho E gostei do Estrogonofe Estrogonofe Nossa, estava delicioso Chegou na rodoviária Já pode ir direto para o restaurante Não é? Ficou do ladinho Do ladinho Até o restaurante Avenida novamente E agora Olha lá de novo O monumento Carreirinho Olha lá que legal Ali tem Guardinho Olha lá que tem um rio ali Não sei Está parecendo mais uma lagoa para mim Paradinho Não sei se ali é um rio ou se é uma lagoa Eixo turístico Cuesta Está informando que é para Apareceu para mim que era para entrar ali Mas diz o GPS que é para a gente continuar reto Né? Porque lá tinha uma setinha indicando para a direita Tijuco Preto ali Aqui para a esquerda agora Informa o Rancho do Maluli Maluli, né? Rancho do Maluli Olha a imagem que a gente tem daqui já Faltam três minutos E a gente já está aqui Olha Paisagem de tirar o fôlego Mardinho O que que é isso? Eu estou com a impressão que eu já vi o gigante Olha aí Olha lá Ele lá Deitado Gigante adormecido É ele mesmo, é lá, Agatha O gigante adormecido Deitado Deitado Aqui é a varanda Aqui é a tirolesa, ó Aqui está aquela ventaninha Então vai sair daquele jeito o vídeo Mas não tem o que fazer agora Ali tem o açaí Aqui, ó Tirolesa do gigante Olha o vento que está Essa cuesta A varanda está ali E a Agatha com o Douglas E aí? Olha a tirolesa Casarão restaurante O gigante Ambiente rústico e harmonioso Com uma bela vista Da nossa exuberante natureza Aqui tem vários banquinhos O gigante lá 976 metros O gigante tem 7 quilômetros aproximadamente Aqui dá pra ver certinho A cabeça, o corpo e os pés Vendo aqui de cima o gigante A tirolesa A tirolesa Aqui tem informação A tirolesa é originada da região de Tirol, Áustria Onde inicialmente era utilizada para a travessia de animais, pessoas e mantimentos sobre rios e montanhas da região Foi então que, em meados do século 19, com guerra por toda a Europa, onde muitas minas explosivas eram encontradas pelos caminhos, que ela se tornou um meio de transporte eficaz e seguro Mega tirolesa Mega tirolesa do gigante A cabeça A cabeça, o corpo e os pés A natureza que tem aqui nessa região é impressionante, impressiona de verdade Aqui tem até uma placa É, porque dá pra ver direitinho Chegando aqui novamente onde tem aquele lago Que a gente ainda não tem certeza se é um lago ou um rio, né? Eu acho Que é um lago Cavalgada partinho E passando aqui mais uma vez Pelo monumento de Carreirinha Saindo de Pardinho Indo para Itatinga Oh 되는 Hollywood Uma série de vocês Uma série de portas Uma série de portas Uma série de portas Uma série de portas Então, tomei Um